Boa noite meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje a gente vai conversar um pouco sobre raízes de falenopsis. Muitas pessoas me falando aqui nos comentários dos nossos vídeos. Elis, eu não consigo fazer a minha falenopsis enraizar. Ela começa a enraizar, depois a raiz começa a ficar escura e morre. E eu não consigo ter esse emaranhado de raízes como você tem nas suas. Quero mostrar aqui um exemplo de um ótimo enraizamento que está parecendo vanda. Gente, olha como a raiz se comporta. Essa é a intenção desse vídeo que eu quero falar para vocês sobre enraizamento, tá? Vejam a posição das raízes, como elas se posicionam. E eu quero dizer nesse vídeo, gente, que no vaso também elas se comportam assim, tá? Já vamos ali passar para o pallet que eu vou mostrar para vocês no vaso também. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, eu acabei de fazer rega aqui nas minhas falenopsis também, nos pratos que foram replantes recentes já, todas começando a enraizar. Olha a posição dessa raiz, gente. Vocês estão vendo como ela se posiciona quando ela começa a soltar a raiz? Por que ela faz isso? Porque, gente, ela está buscando, ela está indo à luta, está buscando o que ela precisa. E o que ela precisa? Umidade, é claro, o alimento e também a claridade. Raiz também precisa de claridade, tá bom, pessoal? Por isso que é importante a gente sempre deixar as raízes das nossas orquídeas o quanto mais livre a gente conseguir deixar, melhor. Olha essa aqui, a mesma coisa, posição da raiz. Ela está buscando, vejam quantas ponteiras novas para todos os lados. Esse outro prato aqui também, a mesma coisa, raiz saindo, raiz buscando, mais ponteira de raiz aqui também. E o que eu tenho para deixar de dica nesse vídeo para vocês hoje, super importante, gente, se você quer ter um bom enraizamento? Esse cake que a gente plantou aqui nesse, nesse tronco, gente, faz pouco tempo, não faz muito tempo. Olha o comportamento da raiz, tá? Quero fazer uma comparação nesse vídeo bem simples, que eu acho que vocês vão entender bem melhor. Gente, quando a gente dá tudo que os nossos filhos precisam, tudo que eles pedem, a gente dá sem que eles tenham que fazer nada, o que acontece? Essas crianças ficam despreparadas, né? Não sabem se virar sozinhas, não se desenvolvem assim satisfatoriamente, porque a gente tem que educar e criar nossos filhos para o mundo, não é verdade? As orquídeas, gente, também não é tão diferente. O que a gente tem que oferecer para elas? Umidade, ambiente, claridade, é claro, adubação. Quero atualizar essa pititica que veio lá do Orquidário Santa Clara, que eu estou super feliz. Gente, saiu uma folhinha nova, está com ponteirinha aqui e aqui também com ponteirinha nova. Gente, quando ela veio, eu fiquei até com medo de pegar de tão pequena que era uma espécie, né? Deixa eu só ver o nome dela aqui para vocês, tá? É a Pariche, Phalaenopsis pariche. Ela é realmente desse tamanho, até um inscrito a mim aqui do canal me disse naquele vídeo que é, essa espécie é bem pequena mesmo. Gente, tem mais exemplo de comportamento de raiz aqui para vocês. Olha aqui, buscando, né? Então a gente oferece o que eles precisam, os nossos filhos, as nossas plantas e eles devem buscar por si só, pessoal, o que eles precisam. Olha que imagem linda de enraizamento nesse meu tronco de IP. E o que elas precisam? A umidade, adubação e claridade. Gente, se você dá a todo momento isso para elas, o que vai acontecer? Vai acontecer o que eu leio aqui nos comentários do canal. Elas vão começar a ficar escuras, vão apodrecer, porque elas estão com excesso de zelo, estão com excesso de cuidado. Gente, quero dizer para vocês que fazia aqui quase sete dias que eu não regava, porque aqui estava chovendo bastante na minha região, tivemos temporal e essas falenopsis aqui, mesmo ficando na minha garagem, no coberto, ficou bem bonito esse cantinho meu de falenopsis, gostei demais dele. Mas aqui, gente, não chove, é coberto com laje a minha garagem. Mas o que acontecia? O ambiente estava úmido, temperatura bem úmida e elas buscavam essa umidade do ar. Elas mesmas buscavam, as orquídeas, gente, elas têm essa necessidade de fixação, de se sentirem seguras no local onde a gente escolheu para plantar. Tanto na madeira como também no vaso, elas vão se comportar da mesma forma. Então, quando é que eu vou oferecer água novamente para essas meninas? Quando essas raízes estiverem brancas? Quando eu colocar o meu dedo aqui nesse pouquinho de esfagno que eu coloquei aqui para fazer o replante e ele estiver seco, estiver ressecado. Gente, quero mostrar exemplo em vaso agora para você também, para você entender o que acontece com as raízes delas. Vamos começar com essas aqui que eu acabei de molhar, mas eu deixei algumas secas só para mostrar para vocês a diferença. Essas aqui acabaram de ser regadas, tá? São muito lindas, bem hidratadas, bem molhadinhas, mas estavam super secas, gente, totalmente secas. Até aqui nos meus toquinhos de cerâmica também, já fazia aí acho que uns sete dias que eu não regava por conta de muita chuva. Essa aqui também no isopor, que eu não canso de mostrar para vocês, usando só o isopor. Outra questão de impedir o excesso de umidade dentro do seu vaso é o uso de um bom substrato, de um substrato bem drenado. Gente, olha aqui a grossura desse, deixa eu ver, ai tem raiz colada, gente, não vai dar para tirar, mas está dando para ver, né? Olha o tamanho dos pedaços de isopor. Coloquei uns fiapinhos só de esfagno aqui nas laterais. Gente, quando eu venho regar, esse esfagno, ele está ressecado, eu coloco ele até desfia de tão seco que está. Olha aqui, olha, o que que ela está buscando? Ela está buscando o que ela precisa, ela vai se virar com isso. Gente, se você ficar mimando a sua orquídea regando toda hora, dando tudo que ela quer a todo momento, você não vai conseguir com que sua orquídea consiga se desenvolver sozinha, tá? Então, gente, muito cuidado, sempre usem, essa aqui também, ó, está no isopor. Sempre usando um substrato bem drenado, olha lá ela buscando o que ela quer. Vejam as ponteiras, todas buscando umidade. Vai oferecer umidade para a sua menina? Oferece a sua umidade, mas não em cima dela, longe. Gente, as toalhinhas, essa aqui está seca, longe do vaso, não dentro do vaso. Essa aqui eu acabei de molhar, esse lado aqui do pallet eu molhei. Gente, toalhinha super molhada, tá? Tem até água aqui ainda. Enquanto ela não seca, ela vai oferecendo essa umidade ambiente para todas as minhas falenopsis aqui. Tenho mais toalhinha aqui, tenho toalhinha ali e tenho toalhinha lá no final também. Então, nesse momento em que ela demora a secar, é essa umidade que elas estão recebendo. Não é umidade dentro do vaso, tá? É umidade, gente, fora. Quando você rega a sua falenopsis, essa água tem que escorrer rapidamente, ela vai se hidratar e vai continuar viva, não vai apodrecer, tá? Vamos parar de mimar nossas filhinhas, porque elas têm que se desenvolver um pouco também sozinhas, porque elas têm essa necessidade de fixação e de enraizamento também. Não é o enraizador que vai fazer a sua orquídea encher de raízes, tá? É o seu cuidado, é a sua luz, é o seu cultivo, é o seu substrato bem drenado, é a orquídea fixa dentro do seu vaso, fator super importante. Gente, dicas de ouro para vocês hoje, não esqueçam esses detalhes. Desejo a todos vocês muito sucesso, muitas raízes, sempre nas orquídeas de vocês. E eu fico esperando todos vocês amanhã às 8 horas da noite. Tchau, tchau, gente, até amanhã!